Neste domingo 15 de outubro, um trágico acidente foi registrado na rodovia Pedro Cola, rodovia que liga as cidades de Castelo à Venda Nova do Imigrante, no sul do Espírito Santo. A colisão foi registrada na altura da Serra da Mangueira. O acidente teve início quando o motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo, aparentemente devido a problema nos freios. A carreta saiu da pista e, descontrolada, retornou à estrada, colidindo violentamente com dois veículos que subiam à serra na direção de Venda Nova do Imigrante, um Honda Civic e um New Beetle. O impacto foi tão violento que o veículo Honda Civic ficou completamente destruído, esmagado. Quem ocupava o Civic era o casal, Iago Filete e Aline Soares. O casal morreu no local do acidente. Os corpos das vítimas foram removidos ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro do Itapimirim. De acordo com as imagens registradas logo após o acidente por motoristas que passavam pela rodovia, a carreta bitrem e os dois veículos de passeio saíram da pista com impacto. O estado de saúde das outras vítimas não foi informado pelos socorristas. Usuários da via cobram do governo do Espírito Santo uma área de escape no local para evitar acidentes com veículos de carga sem freios. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a tragédia e prestaram homenagens às vítimas. Você acompanha o canal e ainda não é inscrito? Ou é a sua primeira vez aqui no canal Radar do Vale TV? Diariamente, nós trabalhamos para levar até você informações, principalmente notícias envolvendo o trânsito no Brasil. É o nosso jeito de informar e alertar a todos sobre o perigo do nosso trânsito. E o nosso trabalho só é valorizado quando você curte nosso vídeo e se inscreve em nosso canal. Assim, fortalece e valoriza o nosso trabalho. Então curte aí e inscreva-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri